Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, como parar de devolver dinheiro pra casa quando a gente tá trabalhando em ciclo? E segundo, é possível trabalhar com ciclos em overgoal? E aí, eu resolvi englobar as duas coisas no mesmo vídeo porque eu percebi uma série de comentários no sentido de poxa, eu tô fazendo ciclo, tá rolando, tá legal, mas aí de repente a pessoa fica sem o dinheiro. Por que será que isso acontece? Então, eu recebi um direct no Instagram, é claro que eu não vou expor a pessoa aqui, mas achei legal. Aliás, eu sempre acho muito legal quando a pessoa se abre assim no Instagram, dá aquela desabafada, né? Enfim, é uma coisa bem interessante porque normalmente a pessoa ali, ela não conta pra ninguém quando tá começando no mercado, fica quietinha ali, na hora que ela precisa, às vezes, explodir, né? Ela não tem pra quem contar, então de vez em quando o pessoal aparece no direct aí também, desabafando. E claro, né? Sigilo total, beleza? Então, foi graças a isso, né? Graças a esse tipo de manifestação que eu trouxe aqui o material pra virar pauta desse episódio, tá? E também, como o canal é focadíssimo em escanteios, eu sei que muita gente trabalha com palpite, com múltiplas em palpites, trabalha com mercado de overgoal também, algumas pessoas, verdadeiramente poucas, né? Trabalham com handicaps também, e até a própria vinheta do canal já diz, né? Então, é handicaps, escanteios, claro, né? E gols, né? Então, eu resolvi trazer alguma coisinha aqui, porque também não vou ficar divulgando aquilo que eu realmente não opero, não acredito, Então, fica complicado isso, né? Eu não vou ficar gerando conteúdo à toa aqui, tá? Então, primeiro, vamos falar aí sobre esse negócio de devolver o dinheiro pra casa, principalmente quando a gente trabalha com ciclo, né? Você dá um duro danado pra fazer aquele ciclo, tem um lucro gigante ali, e depois você devolve, né? Então, poxa vida, né? Vamos falar disso primeiro, e depois a gente fala sobre overgoal, beleza? Deixa eu trazer aqui pra tela... Então, é esse aqui... Deixa eu alargar mais um pouquinho aqui, vai caber o no canto ainda, beleza? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o zoom... Maravilha! Ó, então a mensagem que eu recebi foi a seguinte, ó... Fala, Tevo, bom dia! Cara, você é fera demais! Muito obrigado mesmo por esse feedback! Generoso, inclusive! Coloquei 140 reais na quarta passada. Suponho que seja reais. Se não for, fica sendo. Independente. Fui pra 200 na quinta, então, beleza. De quarta pra quinta, legal! Ganhou 60 reais. Na sexta-feira, a pessoa aqui já tava com 500 reais. Maravilha, né? Então, de quarta pra sexta, você sai de 140 pra 500, sem comentários. E aí, no sábado... No sábado, mil e quatrocentos reais. A pessoa tava com 140 na quarta e mil e quatrocentos no sábado. Ou seja, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias e ela colocou um zero aqui nesse 140. Mil e quatrocentos. Fazendo ciclos de duas fases, né? Isso aqui, inclusive, tem vídeo no canal. Então, por exemplo, pra quem trabalha aí com... FTVU 25, é bem interessante, né? Tem um episódio. Eu até anotei aqui. Deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Episódio 52, tá? Então, eu falo sobre ciclos curtos ali. Então, você pode fazer uma operação com uma odd baixinha. Pega o dinheiro e aí faz uma nova operação. Então, é um ciclo curtinho ali. Não dá nem pra chamar de ciclo. Mas, enfim... É uma operação fracionada, tá? Eu até vou trazer uma operação sobre isso aqui no canal. Nessa série de vídeos que eu tenho feito lá na Betway. Aproveito pra falar aqui que eu não tenho vínculo com a casa. Eu também não deixei a Bet365. Não tem nada disso. Eu tô só abrindo a mente, tentando mostrar que existe algo, assim, muito maior do que somente aquela coisinha que, de repente, colocaram na sua cabeça ali, falando que aquilo resumiria o mercado, tá? É simplesmente isso. Porque todo dia chega o comentário. Parou? Trabalha com a Bet? Parou? Parou? Não. Eu tenho conta em outras casas, inclusive, e pretendo trazer aqui pro canal outras operações diferentes dessas da Betway e diferente dessas da Bet365. Então, tem uma outra casa aí que eu acho bem interessante. Um mercado específico, tá? Então, em breve, no canal, a gente posta alguma coisa aqui, tá? Então, beleza. Fazendo ciclos, né? De duas fases, ok. Mas são ciclos, beleza. E pegando só jogos que aprendi com você no canal do YouTube. Show de bola. 1400%. Show de bola também. Que coisa, não? Foi lindo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. A gente fala arredondando, né? Que o ciclo, quando a gente faz ciclo, por exemplo, de 3, 4, 5 operações, a gente fala ciclo de 1000%, mas muitas vezes é mais do que 1000, né? Então, aqui ele tá trabalhando com ciclos curtos, né? Mas o importante é que fez a banca, né? Se multiplicar aí mais de 1000% também. Beleza? Vamos lá, foi lindo, tá? Aí começa aqui, ó. Ó. Uma pena eu ter me equivocado no domingo e perdido tudo. Então, pensa, a pessoa tinha 140, de repente ela tem 1400 e perde tudo. Mas sei que minha análise mudou muito depois que conheci, deve ser conheci, seu conteúdo. Maravilha. Fico feliz porque o objetivo do canal é realmente entregar a transformação, fazer vocês evoluírem, beleza? Mas a mentalidade tem que evoluir junto, tá? Isso aí, puxãozinho de orelha, mas não tem como. Então, preciso melhorar meu emocional, sem dúvidas, e saber a hora de sair, sem dúvida também. Que no caso era só sacar. Pois é. Nem precisava operar no domingo, né? Né. Mas enfim, muito obrigado por tudo, tenha um ótimo dia e uma maravilhosa semana. Então, maravilha. Então, aqui, nesse tipo de desabafo ou relato, seja o que for, a gente percebe que a própria pessoa tem a resposta. Ou seja, eu tinha tanto, fui pra tanto, era só eu ter feito isso, isso e isso, que não aconteceria isso, isso e isso. Então, por que deixou acontecer? Porque olhar pra trás é mais fácil, né? Então, a gente precisa ter a mentalidade na hora que estiver trabalhando no mercado. Ou, muitas vezes, antes de clicar, antes de começar a operar, já tá preparado pra isso, né? Então, onde é a minha linha de chegada? A minha linha de chegada não pode ser uma nova linha de largada, senão eu vou ficar correndo até ter cãibro e cair. E não vai acabar nunca essa corrida, né? Então, eu acho muito interessante isso, a pessoa ter a própria resposta. Então, assim, será que da próxima vez ela vai colocar em prática? Talvez não. Talvez caia de novo, caia de novo, até ir aprendendo e evoluindo. E realmente, no começo é assim e comigo também foi. Tá? Então, no começo quebra, no começo quer ficar rico da noite pro dia, é natural, mas em algum momento tem que virar essa chavinha. Senão, vai ficar o dia inteiro ali dando dinheiro pra casa ou devolvendo dinheiro pra casa, certo? Bom, então, sobre ciclo, sobre devolver dinheiro, etc, é isso. Então, falando sobre o mercado de gols, como eu disse, né? O canal é focadíssimo em escanteio porque é o meu dia a dia. Mas a nossa análise, por estar tratando de futebol, é uma análise flexível. Então, muitas vezes, o jogo pra escanteio também tá bom pra gols e vice-versa. Então, existe também um terceiro mercado ainda que é de handicap, aí já é mais avançado, mas eu vou trazer conteúdo aqui no canal também pra ilustrar, porque tem episódios falando sobre isso, tem downloads grátis ali de tabelas, etc, pro pessoal aprender a trabalhar com handicap e tudo mais, né? Gols asiáticos também. Então, aqui no canal realmente tá com muita coisa, né? O canal tá com muito conteúdo, assim, em pouco tempo eu alimentei bastante ele. Agora a gente vai organizando um pouco essa bagunça aí, tá? Eu, particularmente, considero muito mais interessante, mas muito mesmo, trabalhar com escanteio, tá? Porque gol parece que é fácil porque você fala assim, ah, é o objetivo do futebol, escanteio é consequência, vou trabalhar com a consequência? Sim, eu prefiro muito mais, tá? As médias respeitam muito mais, né? Os cruzamentos também, cruzamento de dados, eu tô dizendo, não cruzamento de bola na área, mas também, né? Gera escanteio pra nós ali. Eu considero mais interessante, porque como o gol é mais difícil de sair, você acaba espremendo o tempo pra aquele evento acontecer. Então, muitas vezes, a relação que eu tenho de tempo e odd na minha cabeça, qual é? É muito mais tranquilo eu operar, por exemplo, com odd 1.7, 1.8 pra pegar dois cantos, do que operar com uma odd 2, talvez, pra pegar meio gol, tá? Lá no curso escanteio tem uma estratégia que eu jamais vou trazer aqui pro canal, que é muito interessante, onde você trabalha com as duas coisas. Então, você trabalha tanto com o objetivo do futebol, que é o gol, quanto com a consequência. É uma estratégia, assim, sensacional, muito boa, tem um aluno que opera só com ela, fica a dica aí. Voltando, já fiz meu jabazinho, né? Eu considero muito mais tranquilo o mercado de escanteio, tá? Então, o gol, principalmente depois do VAR, eu acho bem complicado, sinceramente, porque tem que ser muito gol mesmo, né? Tem que ser gol, gol, gol. Antes tinha gol impedido, gol de mão, gol isso, gol daquilo, agora ficou mais complicado. E aí você pode falar assim, ah, mas é só ir pra ligas que não tem VAR. Pronto, ó que beleza. Só que essas ligas aí, será que o pessoal tem uma qualificação legal, tem o pé na forma pra fazer gol? É complicado. Então, assim, como eu disse, a nossa análise, ela é e deve ser flexível, né? Então, saber identificar uma partida boa é importante. Então, a gente vai fazer um vídeo, né? A gente vai gravar aqui agora. Tá muito cedo ainda. Vai ter jogo aí da Série A, vai ter jogo da Copa do Brasil. Tá rolando Copa do Nordeste, que tem saído muitos gols, inclusive. Enfim, tem muita coisa rolando aí a partir das 19 horas. Então, certamente a gente consegue alguma coisinha aí, nem que a gente seja muito criterioso e espere até a Copa do Brasil, porque ali, né, por ser Copa, então, Copa, jogo classificatório, a tendência de gol é muito grande. O pessoal não tem opção ali, né? Além disso, tem jogo na Série A aí com contexto muito bom, que provavelmente vai ser a nossa primeira entrada, se o jogo estiver dentro aí dos padrões que eu considero interessante. Enfim, então, para não ficar uma coisa muito solta, né? Porque eu poderia pegar qualquer partida aqui, jogar meio gol, não sei o que e tal, a gente vai tentar fazer um ciclo com overgol. Então, tem o pessoal que gosta de trabalhar somente com gol, eu sei disso. O pessoal que ainda não migrou para o mercado de escanteio e está aqui no canal, eu vejo muitos comentários disso e acho muito legal, tipo... Poxa, eu não trabalho, né, com escanteio, mas acho muito legal isso, 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 quem sabe um dia tal, então, a pessoa vai colocando um pezinho, né? No começo é muito natural, eu acho que a ordem é... No início, eu queria trabalhar com palpite, depois vai para gol, aí depois vai para escanteio. Eu acho que é mais ou menos esse o processo natural da coisa, tá? Então, tem muitos jogos à noite, vamos ver o que a gente consegue. Vou tentar trazer o máximo durante o operacional, né, o motivo da entrada, o contexto, a minutagem, a odd, etc. E por se tratar de ciclo, a gente faz aquilo que eu já demonstrei por aqui também, é no episódio 70, até anotei aqui para não falar errado, episódio 70, onde eu dou dicas, né, para os ciclos ali. Então, começa com uma oddzinha maior, vai diminuindo, a última para se garantir, pega uma odd menor, etc. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. E se não for, paciência, vai servir para mostrar aqui. Poxa, não saiu gol, mas teria saído escanteio? Vamos ver. Aí é bem provável que sim, né, porque é muito natural você falar assim. Ah, eu opero para gol, sai escanteio. Ah, eu opero para escanteio, ah, sai gol, né? Acho que é o tipo de comentário que eu mais leio aqui. Então, é por isso que no curso escanteio existe uma estratégia onde você trabalha com objetivo e com a consequência. Beleza? Nesse vídeo aqui é só para a gente ir trocando uma ideia mesmo e um conteúdo aí à parte, porque eu não vou ficar trazendo realmente coisas assim muito fora de escanteio aqui, que é o foco total. Mas para a galera que curte gol, show de bola. E aí, para encerrar, por isso que eu falei de juntar as duas coisas, né? Então, assim, como evitar tudo isso aqui que o rapaz relatou aqui no Instagram, né? Conselho. Se o vício estiver muito forte, né? Então, assim como numa dieta, você fala assim, pô, não posso comer doce. Então, não compra doce. Ah, não posso tomar sorvete. Então, não tenha sorvete em casa. Se você tiver que ir lá na sorveteria para tomar sorvete, vai bater aquela preguiça e você não vai tomar. Mas se você tiver aquele pote, um de cada sabor dentro do congelador, toda hora que der vontade, você vai tomar esse sorvete. Então, o que eu acho interessante? Toda semana, realiza o saque, né? Periódico, sim. Semanal, sim. Semanal. Deixa algumas fichas ali para você brincar. Então, assim, se o vício está grande, vamos considerar assim, se eu falar para você deixar ali, por exemplo, o suficiente para uma ficha por dia, você vai conseguir ter essa gestão, essa mentalidade? Você vai ter maturidade para não tentar de novo em caso de rede e vai deixar para o próximo dia? Aí vai de cada um. Eu não posso falar por todo mundo aqui. Então, a dica é, ao invés de você deixar uma ficha por dia ali para tentar, né? Eu sei, sábado e domingo tem muito jogo. Quarta também. Então, você pode deixar ali, por exemplo, 10 fichas separadas para a semana. E você tem que se policiar. Se você gastar mais do que isso, vai chegar um dia ali no final da semana que você não tem mais ficha. Você vai querer ficar fora do jogo? Não, não vai. Então, saiba realmente dosar isso. Então, se a semana tem sete dias, considerando que você vai operar na segunda-feira, que é um dia bem mais ou menos, né? Você vai ter uma ficha por dia e na quarta, no sábado e no domingo, você vai ter duas fichas, tá? Então, aqui a gente vai fazer até uma amostra disso. Eu vou realizar meu saque semanal aqui hoje. Vou deixar minha banca somente com 10 fichas. Então, assim, você tem que ver que isso tem que ser feito na prática mesmo. Esse negócio de deixar lá bastante ficha é só quando a mentalidade está em dia. Senão, o que vai acontecer é, provavelmente, o que aconteceu com esse rapaz aqui. Eu não sei se ele fez all-in, eu não sei se ele meteu o lucro a tal ponto assim. Mas, muito provavelmente, o que foi aqui? Começou a dar errado a coisa? Pega outra ficha, pega outra ficha, pega outra ficha e, de repente, você não tem mais nada. Entendeu? Então, é o que eu falei sobre você ficar sem fichas, de repente, lá no final da semana. Então, se você se organizar sabendo que segunda vai ser uma ficha, terça vai ser uma, quarta vai ser duas, quinta vai ser uma, sexta vai ser uma, sábado vai ser duas, domingo vai ser duas. Beleza! Está programado. Então, você sabe que se terça, quarta, quinta, você meteu o louco, no fim de semana você não tem ficha. A não ser que você vai lá, vai fazer depósito, vai não sei o que. Então, é a mesma coisa que ir até a sorveteria. Dá mais trabalho. Então, você tirar o dinheiro da sua conta, depositar lá, já dá aquela dorzinha, você fala, epa, próxima vez eu preciso me controlar, hein? Beleza? Então, vamos fazer isso junto. Vamos sacar, vamos limpar a banca, vamos deixar poucas fichas. E aí, foco do vídeo, dessa vez, como é o over goal, vamos trabalhar com over goal, vamos ciclar, vamos ver o que a gente consegue. Se tiver que ser extremamente criterioso para esperar até a hora da Copa do Brasil, que é muito provável que saia gol, a gente espera. E a gente vai trocando aquela ideia junto. Beleza? Introdução do vídeo muito longa, mas tem muito tempo ainda, tá tranquilo. É agora que vai começar as partidas, né? Então, show de bola, vamos para cima e até daqui a pouco. Vamos lá, então. Está chegando o momento aqui da gente fazer a nossa primeira operação. Então, eu pretendo realizar essa entrada aqui por volta das 19 horas e 25 minutos. Então, eu tenho dois minutinhos aqui ainda para trocar uma ideia com vocês, beleza? Então, dessa vez, conforme eu já disse, a gente vai trabalhar somente com over goal, ou seja, mais meio goal a partir do momento da minha entrada. Então, está rolando agora Ceará e Palmeiras. Então, o Palmeiras é o visitante. O Palmeiras precisa pontuar, né? Para ele ir para 47 pontos aí e ficar em segundo lugar, roubando a posição do Flamengo aqui, tá? E do outro lado, a gente tem o Ceará, que se ficar bobeando, vai entrar na zona de rebaixamento aqui. Então, com certeza, é um time que quer dar uma respirada aqui, tá? Eu estou assistindo aqui pela TV a partida. Está muito boa. Se fosse para dar um palpite, assim, literalmente, seria aí gol para o Palmeiras. Mas, por se tratar de um ciclo e tudo mais, eu não tenho por que ficar com essa ganância. Então, eu sempre falo que é muito bom ter ambição, mas ganância não, tá? Então, nesse caso aqui, como é uma partida muito bacana, a gente vai trabalhar com over goal. Ou seja, se sair meio goal para qualquer um ali, maravilha, dinheiro no bolso para nós, tá ok? Entrando lá pelos 25 minutos, a gente tem uma odd próxima de 2 e é bem interessante. Então, eu já fiz o saque aqui da minha banca. Eu estou com R$1.000 aqui, valor cravado. Fica facinho da gente contabilizar, tá? Então, banca de R$1.000 cravado. A primeira operação vai ser agora no Ceará e Palmeiras. Então, aqui, 19 horas e 25 minutos. Já vamos lá para a partida, porque eu fico falando demais. Vamos ver quanto é que está pagando aqui para meio gol ainda no primeiro tempo. Está pagando mais do que 2. O jogo está aos 22, agora 23 minutos. Então, aqui, a minha ideia era entrar até os 25 com uma odd interessante. E aqui, a odd já está mais do que interessante. Então, vamos entrar aqui com 100. Processando. E maravilha! Então, assim, como eu disse antes, eu estou assistindo a partida. Parece muito mais provável o Palmeiras abrir esse placar ainda no primeiro tempo. Mas o Ceará em casa não é brincadeira. E a gente sabe muito bem disso, né? Então, vamos acompanhar aqui e, dessa vez, como a gente está trabalhando exclusivamente com overgol, vamos torcer, então, para que qualquer um aí faça gol, beleza? Eu não estou determinando aqui se vai ser gol para o Palmeiras, se vai ser gol para o Ceará. Não estou fazendo nada disso. Não estou trabalhando com handicap também, dessa vez aqui. Então, simplesmente, resta para a gente em torno de mais 25 minutos, vamos falar assim, né? Para que saia esse golzinho. Então, eu estou assistindo a partida. Tudo leva a crer que vai rolar esse meio gol. Ele pode acontecer daqui minutos, como pode acontecer lá no finalzinho, nos acréscimos, né? Para matar a gente do coração. Mas o importante é que saia esse bendito gol para a gente colocar o dinheiro no bolso e dar início no ciclo. Então, dessa vez, eu não volto assim que sair escanteio. Mas somente quando se sair um golzinho, se Deus quiser. Agora sim, para matar a gente de susto, gol aos 48 minutos. A gente já está nos acréscimos aqui, mas não podemos comemorar antes por causa de VAR. Então, aqui, sinceramente, eu estou esperando ir para apostas resolvidas. Muito suspense, vamos ver aqui. Agora sim, agora apareceu o verdinho e o dinheiro no bolso. Então, maravilha. Primeira operação aqui, concluída com sucesso. Sempre conferindo o VAR. Agora a gente vai partir, então, para a segunda operação. Então, com os 220 da primeira entrada, né? Bateu no sufoco, mas bateu, faz parte do mercado, né? Então, saiu gol para o Palmeiras. Mas, dessa vez, a gente não vai mudar o pensamento. Então, eu acho que vai sair gol aqui para esse Botafogo da Paraíba. Está clareando esse gol ainda no primeiro tempo. Mas eu não quero arriscar tanto assim por se tratar de um ciclo, beleza? Então, a gente vai entrar nessa partida aqui e beleza se o Imperatriz fizer gol, tá? Para a gente, tanto faz. Então, o jogo já deve estar aí pelos seus 25 minutos também. Se a internet ajudar, vai ser muito bom, né? Então, aqui, Botafogo e Imperatriz. O mesmo tipo de entrada. Então, primeiro tempo aqui, mais de meio gol. A gente vai entrar com os 220 aqui. E a mesma coisa, vamos torcer. Se tiver que ser no sufoco, vai ser. O importante é que aconteça aí meio gol. Tanto faz para quem, né? No primeiro tempo, assim como a primeira operação, beleza? Então, vamos acompanhar aqui e torcer. Como eu disse, pelo palpite, eu iria de Botafogo da Paraíba para abrir esse placar. Mas a gente agradece muito se o Imperatriz fizer um gol também. Para nós, realmente, tanto faz, beleza? Então, maravilha. Daqui a pouco, estou de volta, se Deus quiser. Show de bola, hein? Show de bola. Tudo que demorou para sair de gol na primeira entrada aqui saiu quase que instantaneamente. Show de bola. Então, muito bom para ilustrar que nem sempre vai ser fácil assim. Muitas vezes, realmente, pode enroscar, né? Mas o importante é que saiu, né? Então, maravilha. Segunda operação aqui concluída com sucesso. E agora, eu vou em busca, então, de uma terceira operação. Então, a gente está aqui, nesse momento, agora com 1.340, beleza? Então, show de bola. Daqui a pouco, eu volto para a gente fazer mais uma entrada. Vamos lá, então, para mais uma operação. Acabei de encontrar uma partida aqui. Universidade Católica está ganhando de 3 a 1, mas a partida ainda está aos 62 minutos. Universidade Católica teve jogador expulso. Então, um jogador a menos é muita desvantagem no futebol, como a gente sabe. Então, aqui, 3 a 1. Nesse momento, aqui, mercado bloqueado. Eita, nós, hein? Mercado bloqueado. Vamos ter que aguardar um pouquinho, mas aqui dá para entrar aí até uns 70 minutos, acredito eu, tá? Então, se o mercado desbloquear, a gente entra. Se não, paciência, porque eu não tenho o que fazer aqui, né? Então, daqui a pouco, eu volto. Olha, saiu mais um cartão vermelho aqui para a Universidade Católica. Então, o mandante está ganhando, ok. Mas ele está com dois jogadores a menos. E a gente tem mais de meia hora de partida aqui. Vamos esperar liberar o mercado para eu ver quanto é que vai estar oferecendo, mas é bem provável que a gente entre aqui, sim. Bom, aqui na linha do Universidade Católica e Santiago, eu realmente queria entrar. Mas, como um time está com dois jogadores a menos, né? A casa acaba segurando demais a linha, ó. Está pagando 1.66 ainda. O jogo já está indo para os 71 minutos e 30. Então, isso aqui eu vou deixar passar fora, porque o molde de valor vai demorar para pintar aqui. Vai ter que andar um pouco essa partida. E nesse momento, eu encontrei ali um jogo do Sub-20, onde um time tem um saldo de gol igual a zero, o outro também. Então, o time fez 21 gols e tomou 21 gols. O outro time fez 20 gols e tomou 20 gols. Então, assim, os dois times sabem muito bem fazer gol e também sabem, né, como tomar gol. Está certo? Então, aqui, ó, Tijuana e Chivas. Está pagando 1.83. A gente está aos 20 minutos. O jogo não teve muitas finalizações ainda, mas aqui eu acredito que saia meio gol aí, porque Sub-20 é correria total a qualquer minuto aí, pode pintar alguma coisa. E, como eu disse, são times que sabem fazer e tomar gol, entre aspas, né? Aqui, para permanecer na conta e permanecer motoca de fundo, para variar. Então, aqui eu vou esperar só valorizar mais um pouquinho essa odd aqui e já volto para a gente fazer, então, mais uma entrada. Agora sim, chegamos aqui numa odd de valor, um pouquinho mais do que dois, 25 minutos de partida. Mesmo esquema das outras partidas, então, saindo meio gol aí, tanto faz para quem, desde que seja no primeiro tempo, está beleza, tá? Então, aqui, o meu palpite seria aí meio gol, primeiro gol da partida aí para o Tijuana, mas o jogo é jogado, né, o futebol a gente sabe que é assim. Então, vamos deixar rolar, e o importante é que saia um golzinho para nós, beleza? Então, vamos acompanhar. Mercado bloqueado, já pensou? Já pensou? Já pensou numa entrada dessa que não deu tempo, nem deu pausar? Aí seria demais, hein? Aí seria demais, quase que a entrada do Botafogo foi assim. Vamos ver essa aqui como é que está. Agora eu não sei se eu pauso o vídeo, se eu volto daqui a pouco, se eu deixo vocês aí curtindo esse suspense comigo. Talvez tenha sido pênalti. Vamos ver. O importante é que a entrada foi realizada, né, então, aposta feita, maravilha, vou até clicar aqui para confirmar. Mas, beleza, está realizado, ó, foi pênalti, então. Agora, aquela agonia, né, se esse cara errar o pênalti, meu Deus do céu, não brinca não, hein? Não brinca não. Vamos ver, vamos torcer, não vou pausar, não. Se sair o gol, maravilha, já é dinheiro no bolso. Se não sair, paciência, né? A gente tem aí mais uns 20 minutos para terminar esse primeiro tempo. Vamos lá, vamos torcer. Vamos torcer. Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho a vinheta aqui, porque se sair gol, já sabe, né? Faz, 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 faz! Olha o gol, olha o gol! Faz, faz, olha o gol! Gol! É do Brasil! É do Brasil! A gente está falando aqui de campeonato lá do México, mas beleza! Caramba, tudo que deu de susto na primeira entrada, a segunda e a terceira, show de bola! É bem verdade que não é sempre assim, não, mas papai do céu está colocando a mão nessa gravação, como ele sempre coloca, então, show de bola! Vamos torcer aí para a gente encontrar mais uma oportunidade para a gente conseguir, então, encerrar esse ciclo, beleza? Então, volto daqui a pouco! E olha só o que aconteceu no jogo da Universidade Católica, que não fomos! Então, eu preferi no jogo do Tijuana, estava uma relação tempo e ódio mais interessante, mas lá o visitante acabou marcando um golzinho, estava 3x1, agora está 3x2, então, isso aqui estava cheirando que ia acontecer mesmo, né? Porque dois jogadores a menos, realmente, era muita diferença, mas fiz a escolha certa também, vamos pensar assim, mas como eu sempre digo, nunca abandone uma partida, pelo green ou pelo red, tá? Entrando ou não entrando em uma partida, acompanhe até o fim para ver se bateria, se não bateria, se foi no sufoco, se sobrou troco, etc. Isso é sempre muito bom para nas próximas entradas você lembrar de cenários semelhantes e de como que foi aquele tipo de situação, beleza? Então, aqui eu estou acompanhando a Universidade Católica Santiago, enquanto não pinta nenhuma outra entrada para a gente fazer, então, é muito bom ver isso, ou seja, poxa, não fomos! E se fôssemos? Teria batido, isso é muito bom! Bom, vamos lá então para a nossa quarta operação, encerramento de ciclo, e dessa vez eu vou fazer algo que pode soar como mão de alface, tá? Não tem problema nenhum, em final de ciclo você não precisa querer odd gigante, querer valores absurdos, etc. Não precisa espremer! Eu acredito que a parte mais difícil aqui a gente já fez, que foi o quê? Pegar odds altas durante o ciclo, durante o começo do ciclo, então aqui é odd 2.2, odd 2, odd 2.2. Agora eu vou atrás de uma odd baixa, por quê? Porque eu já estou com muito dinheiro acumulado aqui, tá? Então, eu vou fazer duas coisas diferentes, primeiro, eu vou trabalhar com odd menor, para eu ter mais tempo e mais segurança naquilo que eu estou fazendo, já que é um final de ciclo, eu posso pôr tudo a perder, né? Mas, justamente para não colocar absolutamente tudo a perder, eu vou retirar esses 100 reais que eu iniciei as operações, porque caso eu derrede nesse final de ciclo, eu estou tirando o começo aqui, que era meu. Então, dos 968, na verdade, 100 reais é o que eu tinha antes, o restante aqui foi acumulado durante as operações. Então, eu vou trabalhar com 868, e uma odd baixa para eu ter mais tempo, beleza? Então, a partida que eu vou entrar aqui já começou, que é Botafogo e Brusque, então a gente vai entrar aqui para gol no primeiro tempo, então, está pagando uma odd relativamente baixa, mas a gente colocando aqui, então, 868 e não 968, a gente pode ir para 1.364, que aí, se a gente conseguir, é um valor líquido mesmo, porque eu já retirei aqueles 100 mil que eu comecei, eu não estou entrando aqui com 968, eu estou entrando com 868, já vou entrar, inclusive, não vou ficar enrolando, e aí, tanto faz para quem saigou, tanto faz o momento, o importante é que saia esse gol no primeiro tempo, beleza? Bom, outra coisa para falar aqui, por que eu estou entrando nessa partida? Botafogo, na Série B, é o time que mais vence em casa. Botafogo, melhor ataque da Série B com 42 gols, então, um time que realmente sabe fazer gol, tá? O Brusque está na parte de baixo da tabela, é um time que oscila muito no campeonato, né? Então, às vezes, faz um jogão, aí, de repente, faz um jogo super estranho e toma gol, assim, gol bobo, né? Então, a gente tem aqui um crossover, vamos falar assim, um crossover, um cruzamento aí, bem interessante, de um time que sabe e gosta de fazer gol, e de um time que oscila muito e costuma tomar gol, mas é claro que ele faz também, então, tanto faz para quem sai gol aqui para a gente, né? Então, não estamos especificando nada, e aqui a gente tem o primeiro tempo inteiro. Pô, mas não deu tempo nem de você ver como é que tá o primeiro tempo, se os caras estão chutando, se isso, se aquilo. Então, assim, a gente tá trabalhando aqui com puro contexto, né? Mas num contexto muito forte, né? Sempre que aparece isso. O Curitiba foi para 57 pontos ontem, aqui tá 54, mas tá errado essa tabela. Ei, corner pal. O Goiás patinou ontem, ficou com 52 pontos. Então, o que o Botafogo quer? Qual é o contexto muito forte aqui? Ué, o Botafogo quer se afastar, descolar do Goiás e, ao mesmo tempo, colar no Curitiba? Então, o que a gente espera aqui do melhor mandante? O que a gente espera aqui do melhor ataque do campeonato? Que eles vão para cima, que nem doido, desde o começo do jogo, aproveitar essa oportunidade e esse contexto, certo? Então, tem muito tempo, muito jogo para acontecer aqui, vamos ficar na torcida para a gente conseguir colocar, então, R$1.364,00 no bolso, beleza? Então, vou dar um pause e volto assim que sair esse golzinho. Mais uma vez, somente se Deus quiser. Agora, gol aqui, só que não. Quando tem VAR, né? A gente já sabe que tem que ser muito gol mesmo, né? Então, eu nem vou comemorar antes aqui, porque essa jogada aqui, mesmo sem VAR, já daria ruim, já. Sinceramente, não tenho o que esperar daqui, não. Agora, 41 minutos, quase 42, finalzinho do primeiro tempo e gol aqui. Vamos segurar a emoção, né? Porque a gente nunca sabe, é VAR para lá, VAR para cá. A hora que for para Resolvidas aqui, a gente comemora. Mas seria aí um belo final de ciclo, né? Finalzinho de primeiro tempo. Seria bem emocionante. Ah, não. Ai, 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 é hoje. É hoje. 43 minutos. Eu nem pausei direito aqui. Gol de novo. Gol de novo. Mas estava impedido mesmo o outro. Seria muita sacanagem. Vamos esperar aqui para comemorar. Está muito dramático esse negócio. Eu estou achando que o juizão está operando com under, né? Com menos de, abaixo de. Acho que o juizão está fazendo uma aposta e apitando. Não é possível que não vai sair esse golzinho nosso dramático assim. Poxa vida, hein? Por enquanto, ok. Só que não. Eu nem vou pausar o vídeo. Deixa rolar. Se não for para ser, não vai ser. Ainda bem que eu tirei aquele meu 100. Aí eu não perco nada. Mas vamos confiar até o juizão apitar. Não tem que ficar, como eu digo, sofrendo por antecipação. Então, beleza. Quem opera com gol, está ciente que o VAR muitas vezes dá nisso, né? Antigamente tinha gol impedido, tinha gol de mão, né? Enfim, um monte de coisa. E agora, agora tem que ser gol, gol, gol mesmo, né? Então, realmente é um pouco desesperador, né? Dá uma agonia você ver ali encerrar a aposta, não sei o que. Lembrando que não adianta nada você ir lá agora e encerrar. Se o gol for anulado, não tem conversa. A casa vai pegar teu dinheiro de volta depois. Eles vão enviar nem que for um e-mail no dia seguinte lá avisando que... É como se fosse um estorno, né? Agora sim, saiu do ao vivo aqui. Se saiu do ao vivo, foi para Resolvidas. E beleza. Finalmente, então, bolinha verde resolvida, show de bola. Então, vamos só dar uma recapitulada de leve aqui, porque a gente fez algo um pouquinho diferente do que o que eu vinha mostrando de ciclo aqui no canal. Então, a gente trabalhou aí de 100 para 220 no jogo do Palmeiras. A gente trabalhou de 220 para 440. no jogo do Botafogo da Paraíba. A gente trabalhou de 440 para 968 no jogo do Tijuana. E aí, a gente não entrou com 968. Eu retirei os 100 iniciais ali, porque se desse ruim na quarta operação, eu não perderia nada, certo? E além disso, eu entrei com uma odd baixa. Por quê? Porque nas operações anteriores, eu já tinha entrado com odds consideráveis, né? Então, para que ficar forçando a barra? Pô, Terro, mas o gol saiu só no finalzinho do primeiro tempo. Você poderia ter entrado aos 25 e pego mais dinheiro e etc. Sem crise, galera. Sem crise, porque da mesma forma eu poderia ter entrado aqui como a gente fez aos 10 minutos e poderia ter saído um gol aos 15, aos 20. E aí, depois, eu ia estar me lamentando, chorando, falando... Poxa, eu poderia ter entrado antes, né? Então, assim, a gente lida sempre com a relação risco e recompensa, né? Então, já riscou bastante? Tira o pé no final, né? Tira o pé, não tem por que ficar forçando a barra. Então, aqui, tranquilo. Quis proteger meus 100 reais. Eu sou a primeira pessoa que tem que me preocupar com o meu dinheiro. Então, me preocupei, guardei. Se desse ruim, tudo bem. Deu bom, graças a Deus, né? Deus abençoando as nossas operações aí. Então, assim, para concluir o vídeo de um jeito bem legal, finalizando aí, trocando ideia, como sempre, eu gosto muito de falar que quando você aprende a analisar uma partida, você aprende a analisá-la para escanteios, que é o meu mercado, sempre foi, sempre vai ser. Mas eu sei que eu tenho um público que também gosta de trabalhar com gol e um pequeno público que gosta de trabalhar com handicap, tá? Para mim, faz muito mais sentido trabalhar com escanteio. Muito mais sentido. Então, no curso, eu explico por que trabalhar com escanteio, especificamente, tá? Mas não vem ao caso aqui. Aqui, o que vem ao caso é o seguinte. Eu analisei as partidas para operar para gol, porque era o foco desse vídeo. Demonstrar aí, né, o poder de um ciclo, mesmo para quem trabalha com gol. E beleza, o importante é saber analisar a partida. Então, o mercado de gol tem praticamente todas as casas. Escanteio não são todas as casas, né? Então, beleza. O interessante é o seguinte. No jogo do Ceará e Palmeiras, saiu o gol e escanteio. Lá teve canto aos 41. Entendeu? Então, assim, é uma partida que a gente trabalhou com gol, mas saiu escanteio. Beleza. Lá na partida do Botafogo, da Paraíba e Imperatriz, lá teve canto aos 40, depois teve outro canto aos 40, teve canto aos 43. Trabalhamos com gol. Beleza. Então, dinheiro no bolso, mas teve escanteio também. No Universidade Católica, que a gente não foi, a gente abortou a missão, o gol foi aos 84, né, do segundo tempo ali, 84 minutos. Teve dois campos aos 90. Então, daria bom para gol, não fomos, e daria bom para escanteio também. No jogo do Tijuana, que a gente entrou, do México, teve canto aos 35, canto aos 39, canto aos 45. Enfim, para quem trabalha com dois cantos, com asiático, último canto, qualquer coisa, ele teria dado certo também. E no Botafogo e Brusque, antes de sair o gol, teve canto aos 36. Então, para quem trabalha com asiático, teria ficado no asiático. Para quem trabalha com dois cantos, teria pego, porque teve canto aos 29, aos 28, enfim. Então, assim, a nossa análise realmente tem que estar em dia independente do mercado que você vá trabalhar. Certo? Então, na descrição, tem o link para o curso escanteio, onde eu ensino como trabalhar, lógico, no mercado de escanteios, mas você pode adaptar a sua análise para o mercado de gols. Eu, inclusive, vou incluir uma aulinha ali específica sobre isso, porque eu sei que tem gente que quer pelo menos experimentar, assim como o de handicap, que é bem mais arriscado, bem mais avançado também. Tá? Então, o link na descrição para o curso escanteio, o link na descrição para o curso Corner Pro para você utilizar do jeito profissional, do jeito que eu utilizei aqui hoje, e também link para você experimentar o Corner Pro durante 48 horas e não tem que pagar nada antes. É só depois das 48 horas, se você gostar, aí sim, se assina um plano mensal ou trimestral. Beleza? Bom, Deus nunca faz nada antes, e nem depois. Ele sempre age na hora certinha na nossa vida. Ele não se atrasa, ele age no tempo certo, e o tempo certo não é quando a gente quer, é quando a gente precisa. Então, tem uma grande diferença entre essas duas coisas, né? Então, obrigado, meu Deus, por abençoar mais essa captação, eu sinceramente esperava operar no jogo do Atlético Mineiro, no jogo do Flamengo, que vai começar ainda daqui 10 minutos, e eu vou poder assistir essas partidas com a pipoquinha no colo e com 1.364 reais no bolso. Só agradecer a Deus mesmo, e que ele abençoe sempre as suas operações também. Um grande abraço, tchau! e aí e aí e aí e aí O que é isso?